E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, estamos aqui de volta com o Reels Evolved. E bora lá, vamos buscar o diamante aqui. Vamos subir, cara. Tô jogando bem pouco aqui nesses últimos dias, velho. Aqui tá bem complicado mesmo, por causa de tempo aí. Final de ano, coisa, correria. É bem chato mesmo. Mas vamos ver o que vai dar. Essa galera não veio atrás aqui do buff, então... Melhor pra mim. Mas era pra estar vindo. Eu não entendi por que ninguém veio. Maior firmeza, né? Vamos farmar aqui. Beleza. O cara aqui se deu uma trollada aqui, cara. A gente tinha com dois ADC no time, cara. Velho, dois ADC não é ruim, velho. Não é ruim dois ADC no time, tá bom? Tinha um tanque, um mago, dois ADC. Fechando aí, podia ter colocado um assassino aí pra fechar o quinto aí. Que tava bem bacana, tava bem bom. Só que o cara preferiu dar essa trollada, essa viajada aí. Então, pelo amor de Deus, cara, não dá pra entender. Tem gente que viaja quando acha que é ruim dois ADC. Desde quando? Dois ADC é ruim. É, beleza. Deixar assim. Sempre vai ter uns troll, velho. Não adianta. Sempre tem uns troll. Nossa, a mídia tá limpa, cara. Não tem ninguém na mídia, velho. Que que é isso, velho? Ninguém vem atrás do buff aqui, mano. Como assim? Como assim? Estourou a RUT em mim, nem tinha carga em mim, cara. Mas é um... Beleza. Nossa, velho. Que que é isso? Eu costumo pegar invisibilidade por último com o lupus, tá? Nossa, cara. Que isso, velho. Eu morro, mas ela também morre. Sai daí, Freya. Era só vazar, tia. Vamos encontrar alguns novos recrutos. Ataca. Já era. Boa demais, gente. Saca. Beleza. Vazamos agora. Nossa, velho. Pulou lá no outro lado, cara. Meu Deus do céu. Cara, o Dermino Lupus é um dos melhores assassinos que tem, hein? Entendeu porquê agora, velho? Pra mim é um dos melhores, cara. Não tem essa. Boa. Boa. Prendeu. Nosso herói tem sido matado. Prendeu. Nossa, velho. Nossa, velho. Que que foi isso agora? Meu Deus do céu. Nossa senhora, maluco. Que escapada foi essa, velho. Beleza. Vamos tentar salvar nosso tanque. Já não deu mais. Boa. Desejo de sangue, com certeza. Deixa ela pegar o buff ali. Vamos atacar a torre aqui, vai. Será que ele tem medo de enxergar? Será que ele tem medo de enxergar? O bicho é louco, elas estão entrando aqui dentro. Ninguém tá olhando o mapa, só pode, velho. Saco de WhatsApp. Beleza, vamos ver se dá tempo de vazar. Ui, não deu tempo. Dois tanques ali, velho. Daí complica a minha vida, mano. Cara, o time tá de sacanagem, velho. Nossa, aqui não vai dar boa não, desse jeito aí, velho. Beleza. Beleza. Vai, até eu chegar lá vai demorar, cara. Até eu chegar lá vai demorar. Já era ali. Nossa senhora, maluco. Boa. Derruba a torre, velho. Por favor. Nossa, a torre já era, velho. Olha ali, ali embaixo. Olha na boot. Ah, cara. O time é bem fora da casa mesmo. Só um milagre, mano. Mano. Nossa, olha aí. O time totalmente troll, velho. Olha ali, a torre. O inimigo foi destruído Nosso herói foi morto Vamos encontrar alguns novos recruitos O inimigo foi destruído Fui focar Fuuuuh Estou destruído Cido Fui Alon Draco Acel Palma Estou destruído Este bane O inimigo foi destruído Ah, você levou o bagulhinho? Que time é esse, maluco? Meu Deus do céu, ô time ruim, mano. Um inimigo foi derrubado. Corre, rápido! Um inimigo foi derrubado. Não tinha morrido ainda. Pá, parece que eu dei um olé ali. Meu Deus, cara. Olha esse time, cara. Meu Deus do céu. Nos heróis foi derrubado. Complicado, velho. Nossa, é esse GG, mano. GG grande. Nossa, velho. Que raiva, mano. Meu Deus do céu. O time é horrível, mano. Beleza, galera. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida, tá bom? Se inscreveu, se você não é inscrito no canal. Ative o sininho pra receber uma descrição de vídeo novo. Deixa nos comentários, se você gostou de conteúdo, seu feedback. Enfim, galera. O like é pra dar aquela força. Ajuda muito o canal. E é isso, galera. Obrigadão por vocês estarem se inscrevendo no canal. Curtindo aí, comentando. Beleza? Tamo junto mesmo. Deixa no comentário aí a posição que vocês estão na ranqueada aí. E vamos marcar a gente jogar junto, beleza? E é isso. Tamo junto, é nóis. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.